Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar os desejos das grávidas Vocês mandaram lá no meu Instagram Os comíveis, né gente? Tijolo não serve, nem coglós Nem cocô de galinha que me mandaram também Diz que quando quer comer coisa estranha assim é tipo uma síndrome, né? Que desenvolve quando tá grávida, não sei Não dá nem pra enxergar, botei aqui em cima da minha mesinha de cabeceira O primeiro, esse daqui eu acho que vai ser o melhor de todos Fandangos com leite moça Essa é uma mistura que é normal, né? Normal não, misturar doce com salgado é uma coisa mais comum Vamos lá Não vai ficar bom mesmo Só que o Fandangos é tão salgado Que o gosto de leite moça fica fraco Vou botar mais pra ver Gente, a minha tristeza de gravar nesse fundo É porque eu jurava que ia aparecer a Isamantini completo Quando eu fosse gravar Só aparece uma parte do meu letreiro Aí eu fico olhando na câmera e fico De novo Bom, dá uma nota Vou dar 10 Que esse eu vou querer comer Vamos lá Próximo é morango com sal No outro vídeo eu comi o que com sal, hein? Melancia Aí eu mergulhei melancia no sal Me falaram que era só assim, ó Umas pitadas, né? As coisas eu tirei no sal, gente Então eu vou tentar dando pitadas Gente, mas morango não é doce igual melancia Será que vai ficar bom, meu Deus? O que que se passa na cabeça das grávidas, né? Do nada, vendo desejo de comer uma coisa Nada a ver com a outra Eu fiquei arrepiada É bom, mas é azedo com salgado Ai, dá arrepio Imagina se eu tivesse mergulhado aqui Igual fiz com a melancia naquele outro vídeo É bom e esquisito ao mesmo tempo Pra esse eu daria uns 7,5 Porque eu fiquei surpresa Achei que seria pior Eu achei até melhor do que a melancia com sal Não é como é que fica o negócio aqui, ó Vamos lá Próximo Uma amiga teve desejo de alface com requeijão Esse eu acho que também foi Teve uns que várias pessoas mandaram igual Eu acho que esse é um dos que mandaram igual De onde que tiram isso, hein? Vamos lá Vou jogar aqui Que coisa, não? Mais sem gosto Eu não sei se é Porque eu comi um morango que tava com gosto super rácido, né? Com o sal E tirou meu paladar um pouco A alface é meio sem gosto, né? Se colocar um... Aquele frango empanado aqui Já dá um mac chicken Ah não, mac chicken é com maionese na carqueijão, não Cancela Eu daria três Não é ruim, mas é sem gosto Não peguei nenhuma aguinha aqui Manga verde com sal Ué, cadê a manga? É verdade Acho que a Marujinha esqueceu de... Pera aí Ela não subiu a manga Daqui a pouco eu vou lá pegar Próximo Banana com maionese Esse prato aqui é de quando eu era criança Minha mãe guarda até hoje Que coisa estranha Estranho Estranhíssimo É mais estranho do que gostoso Então pra isso eu vou dar também três Que não é ruim, mas é estranho Por enquanto o fandango está ganhando Vamos lá, próximo Doritos e mostarda Não sou muito fã de Doritos Tem gente que é louca por Doritos Mas eu não sou muito fã A que fã? A produção subiu a manga Quer comer alguma coisa, produção? Não Nunca quer, né? Impressionante Meio escamando com uma dessas coisas Desejos estranhos, assim não Ela sempre quer me deixar sofrendo sozinha Eu já esqueci Doritos com que? Mostarda Doritos gosto, mas se eu quiser comer um salgadinho Não é pro Doritos que eu amo Será que deve ficar bom? Eu amo essa mostarda Ah, pra falar nisso Vi uma... um pessoal comendo mostarda com... Primeiro um fia Vou comer no final do vídeo também Quanto que eu dei pro primeiro, hein? Já até esqueci Esse daqui eu daria uns 8, 8,5 Nossa, achei bom Mas eu acho que é por causa da mostarda também Gente, bom Deixa eu trazer de grávida mesmo? Tá parecendo o Larica, não tá? Nossa, gostei Vou até parar de gravar pra comer Brincadeira O último, o último Esse daqui que é manga verde Com sal É com sal? Ui, quase que era maionese Com sal Eu nunca comi, mas muita gente come, né? É costume de muita gente comer já E esse foi um dos que mais mandaram também Nunca comi, vamos ver Falam tanto que é bom Eu tô buscando um sabor aqui Porque depois de ter comido mostarda com doritos O sabor é super forte Hum, bom Agora eu consegui sentir Hum Hum, achapando o dedo de sal Eu esqueci Esqueci Esse eu também dou uns 8,5 Não tá nem aparecendo a minha mesa pra vocês Parece só que eu tô torta no vídeo, né? O último Mandaram muito também Foi 3 que mandaram muito Manga verde com sal Se eu não me engano foi do alface com requeijão Que eu citei pra vocês, né? E melancia com margarina Muita gente mandou esse Eu fiquei, como assim, gente? As pessoas têm os gostos estranhos assim na gravidez E parecidos Eu jurava que não iam repetir os desejos Ai, gente Ai, gente Como assim? Eu tenho um pouco de agonia da textura da margarina Vocês não tem? Não, tem muita Ontem eu vi no TikTok uma menina comendo um tablete Mas acho que era manteiga, não era margarina, não É estranho Quando você engole Nossa, que coisa estranha Muito estranho A textura da melancia não combina com o sabor da margarina Quando você engole fica só coisa da margarina na boca Quatro pra isso Isso é estranho A mistura de texturas De sabores Menina estranha, meu Por quê? Nossa, muito estranha Ih, eu comi a melancia toda Peraí, gente Peraí, gente O próximo Que vai ser o último É o desejo Não é desejo não É do TikTok Que eu vi a menina comendo melancia Com mostarda Vou lá pegar Ai, que burra Eu comi a melancia toda Eu sou taurina, galera Peraí Voltei Agora vamos pra melancia com mostarda O povo diz que é uma delícia, né? Esse daqui não é desejo de grávida Como eu falei pra vocês Ah, eu sei quem começou com isso Eu acho Tem uma moça no TikTok Que ela grava comendo frutas E geralmente ela tá comendo frutas com casca Gente, foi melancia com mostarda Ou melancia com mel? Às vezes ela bota mel Às vezes ela bota mostarda Tô confusa Mas eu acho que foi com mostarda sim Cara, o sabor da melancia A melancia é aguada, né? A maior parte do sabor dela É água Então quando você bota a mostarda Que tem um gosto muito forte Você sente mais o sabor da mostarda É bem melhor do que com a margarina, né? Nossa, achei uma delícia Que eu tava me falando que é Nossa, achei uma delícia Tô comendo Minha nota é 5 Por causa da mostarda Mas os meus preferidos foram Fandangos com leite condensado E mostarda com dorito Gente, esse eu amei Eu acho que eu até preferi esse do que o Fandangos Dei as notas tudo errado Mas enfim Deixem nos comentários O que vocês ou a mãe de vocês Desejaram na gravidez A minha falou que tomava muito suco de morango Não é nada estranho, né? Tem muitos outros desejos Se vocês quiserem que eu faça mais desse vídeo Deixe seu like aí E escreve aqui nos comentários Se inscreva aqui no canal também Um beijo E até o próximo vídeo